E o papel da mulher é qual? Honrar, primeiro, não é isso? E depois obedecer. Se o cara ordenar ela a fazer homenagem, a se prostituir, a desobedecer, porque é honrar antes de obedecer, não é isso ou não? Não é isso que tem lá? O Papa está perguntando para você, Renato, o que você acha do anarcocapitalismo e do Zancap? Eu já vou emendar, porque normalmente quando a pessoa faz essa pergunta, eles estão querendo que você condene, provavelmente. Mas eu pergunto, o que você acha da direita brasileira junto? Já que é para rasgar o verbo, já rasga logo tudo de uma vez. Depende da definição do que é direita e esquerda, não é isso? Agora eu vou ter que dar uma de Rindenburg Melão. Ele que toda pergunta que fizer, ele tem que ver a definição dos conceitos, não é isso ou não? Vou ter que dar uma de Rindenburg Melão. Que direita? Qual a direita que tem nesse país? Qual a direita? Quem é a direita nesse país? Quem é que está fazendo a oposição real? E se o cara fizer, vai acontecer o que com ele? Se eles pudessem voltar no tempo, vocês estariam lá fazendo protesto noito de setembro? Noito de janeiro? Vocês iam querer estar na STF nesse dia? Vocês iam querer? A maioria... O professor Olavo demorou muitos anos para entender, porque ele estava nos Estados Unidos, cercado de pessoas que bajulavam também o Bolsonaro, mas no final da vida, ele falou que ele acreditava que em 10 anos, o Bolsonaro seria o ser humano mais desprezado do Brasil. Eu acredito nisso também. É muito difícil, são as fases do luto. As pessoas estão em negação. As pessoas estão em negação. Elas querem alguém que resolva o problema delas. Elas não têm. A salvação é individual. Ninguém pode salvar você, além de você mesmo, bicho. É isso. O que é direita? Vamos, beleza. A gente vai ver o quê? Conservador. São valores conservadores. Anticomunista. Quais são as instituições, os partidos? Tem algum partido anticomunista nesse país? Tem? Qual é? O do Amoedo lá? O Amoedo, quando foi candidato a presidente, botou com o nome da desarmamentista. A moleque publicou o artigo desarmamentista para ser a candidata no Rio. Isso com o nome de Migueles. Ele mesmo, no programa de governo do Amoedo, tinha lá aumento no controle de armas. Ele deu entrevistas várias vezes dizendo não tem porque alguém tem um fuzil. Alguém que disse que não tem porque alguém tem um fuzil não tem condição intelectual de ser vereador de interior. Pô, eu não posso nem xingar, não é isso? Quem? É isso, vem cá. Quem diz? Não, ninguém tem um motivo para ter um fuzil. Um cara desse não devia nem votar, bicho. O cara é analfabeto político. Analfabeto. Nunca ouviu falar em nenhum dos pais fundadores. O cara desse quer ser presidente da república, bicho. Hein? Só para colocar... O cara desse não era para ser vereador de interior, porra. O quê? Os pais fundadores. O quê? A constituição americana é o quê? Você pode falar o que você quiser e você tem o direito de se armar o quanto quiser. Não é isso, Renato? É. No casamento. Qual a obrigação? Qual o dever da mulher e do homem no casamento? Hein? Qual a função do macho? Proteger. O homem tem a obrigação de ser provedor e protetor, não é isso? É isso. E o papel da mulher é qual? Honrar primeiro, não é isso? E depois obedecer. Se o cara ordenar ela a fazer homenagem, a se prostituir, a desobedecer. Porque é honrar antes de obedecer, não é isso ou não? Sim. Não é isso que tem lá? Pronto. Beleza. Você tem como proteger a sua família sem armas? De jeito nenhum. É um mandato divino. Os caras querem violar os mandatos divinos. Animalismo, educação pública, tirar o controle dos pais da educação do filho, bicho. É satânico. As políticas gayzistas, negristas, isso é satânico. É tudo que tem o oposto que tem lá no Gênesis, não é isso? Exato. Então responde, você é a favor ou contra? O que você acha do anarcocapitalismo, do Zancap? É, eu considero que até alguns anos atrás, até antes de existir internet, as sociedades, não eram possíveis que o mundo entrasse em um processo de destruição dos estados nacionais, porque os estados nacionais conseguiam concentrar muito mais poder e armas do que as pessoas descentralizadas, mesmo que a maioria das pessoas quisesse um mundo narcocapitalista. Isso não é verdade hoje. Se você for observar a história da humanidade, a estruturação política dominante derivava de que tipo de arma é mais barato fazer. Eu vou contar isso, a história da humanidade, vou contar 6 mil anos da história da humanidade em 60 segundos. Por que que nos grandes impérios do passado, no Império Assírio, na Babilônia, no Egito Antigo, existiam elites riquíssimas e uma massa de mais de 95% de escravos? Porque as charretes, as charretes com arqueiros, um cara com um charrete de arqueiro, podia matar 100, 200 caras, ele ia atirar de longe e correr. Valia a pena concentrar poder, porque com muito dinheiro você conseguia fazer uma arma, um tipo de guerreiro que podia dominar centenas de pessoas. O que que inverteu isso? Por que que existiu a República Romana? A República Romana e as repúblicas gregas, elas eram exércitos majoritariamente de cavalaria ou infantaria, de infantaria, o domínio do bronze e o domínio do ferro, a possibilidade de ter armaduras, de ter falanges, de ter manoplas, fizeram o poder maior estar na mão de mais pessoas armadas e não de uma pequena elite, não é isso? Na Idade Média, o poder voltou a se concentrar, porque um cavaleiro medieval armado derrotaria inúmeras pessoas andando. O fato de existirem armaduras, o domínio do laminado, o full plate armor, a armadura completa, fez novamente o tamanho dos cavalos, inclusive começou a aumentar pela seleção de cavalos, inclusive o cavalo podia sair atropelando todo mundo, o cavalo de guerra, isso mudou completamente a estrutura política. O que provocou, novamente, a democratização no século XVII e XVIII, a popularização do arco e flecha e arma de fogo? Novamente, a tecnologia no século XX concentrou mais poder nos estados, porque eles passaram a ter armas, tanto de criptografia, quanto de bomba atômica, armas de destruição em massa que as populações não tinham. Hoje, a balança de equilíbrio vem se modificando de novo. Hoje, nós temos acesso a uma arma que tira o poder do Estado, que tira a riqueza das ditaduras, que é o Bitcoin. Com criptografia, você consegue recuperar sua privacidade, você consegue recuperar o suor do seu trabalho, você consegue recuperar o seu poder de transmitir a qualquer país do mundo, ou em qualquer lugar no tempo, sua riqueza. Qual grupo dominante no mundo, depende qual é a arma que está dominante e se ela é mais barata para poucos dominarem muitos ou para muitos dominarem poucos. Inclusive, o Peter, lá do Ancapsule, ele tem uma teoria que é baseada no teorema de Quase, você já falou lá no Quase, no custo de transação, se os custos de transação são mais altos, ou os custos administrativos. Quem quiser se aprofundar, se hoje é ou não possível o anarcocapitalismo, eu recomendo a tese de mestrado de um cara chamado Stefan Malinor. Ele recebeu mais de 500 do Bitcoin doação por ter pregado o Bitcoin. Inclusive, Stefan foi cancelado de todas as big techs. Se tiver a cara o nome do cara, o vídeo é demonetizado. E esse cara foi fundamental na eleição de Trump. Ele realmente mudou a história da humanidade. Inclusive, tem papo de Sterman com o Olavo, bicho. Ele fez três podcasts com o Olavo e não convenceu o cara do Bitcoin, né? Caralho. O nome da tese é Prática Anarquia. A anarquia na prática. Na realidade, nós vivemos no anarcocapitalismo 99% do tempo. Tem alguma lei regulando como é que você trata? Você fica buscando a legislação para tratar como é que você trata seu filho, sua mulher, como é que você dorme, como é que você namora. 99% do tempo, nós vivemos num mundo anarcocapitalista. Está respondido? A pergunta que fica é do Alberto Bertelli. Como transformar 30 milhões de dólares... Pô, Alberto, você está com grana, hein, bicho? É verdade. Cara, 30 milhões de dólares em espécie, em Bitcoin, sem interferência com o Estado no Brasil. E aí? Depende, é dólar físico? É dólar físico, cara. O cara está com a bala na agulha. Rapaz, eu não vou dizer que isso é o certo ou errado, mas é possível fazer isso através de P2P. Tem pessoas... A mesma coisa eu pergunto. Como transformar em real 30 milhões de dólares em ouro? Fracionando ouro e vendendo, não é isso? Sim. Ou não? Você recomendaria... Qual... A gente estava conversando sobre isso ontem no The Capitalist. Poxa, existe a BISC, mas existem muitos amigos nossos hoje que já fazem transação. Mas eles não iam aguentar uma puxada de 30 milhões de dólares. Ia? É. Existe OTC também, não é? Houve transações OTC. O mais prático seria ele buscar pessoas que tivessem contato dentro das corretoras ou dentro dos grupos de pessoal antigo e começar a anunciar. Quanto maior o spread, meu irmão, mais rápido ele ia conseguir, não é isso ou não? Sim, sim, sim. Explica isso aí. Quanto maior o spread, mais rápido ele ia conseguir converter o dólar em Bitcoin. Vamos dizer que eu quisesse converter o dólar em real. Tá. Eu quisesse converter 30 milhões de dólares em real. E eu chegasse aqui na comunidade que me conhece, eu botasse no grupo Olha, quem for viajar para os Estados Unidos, eu converto o dólar em real no valor do dólar sem cobrar como a casa de câmbio cobra. Eu demoraria uns dois anos para desovar os 30 milhões de dólares, não é isso? Sim. Se eu dissesse... Eu entrego o dólar a 1% menos. Eu demoraria tipo um ano, não é isso? Um ano. Se eu dissesse 10% menos, eu demoraria um mês no máximo, não é isso? Ou um dia. Se eu dissesse 20% menos, ia ser... O primeiro ia ser... Acabou, acabou... A oferta acabou, não é isso? É tudo meu, não é isso ou não? Hein? É isso aí. Hein? É isso mesmo. Então o spread está explicado para o pessoal, é o tanto que você está disposto a abrir mão da sua riqueza para fazer essa transferência. Na verdade, você quer dizer, cala a boca, eu te dou 15, não é isso ou não? Sim. Cala a boca, eu te dou 15. Temos hoje uma sociedade com valores invertidos. A pessoa não escreveu o nome. Cada vez maiores. Além de descentralizar o nosso patrimônio, construir uma família numerosa e seguir os mandamentos de Jesus Cristo, existem mais alternativas para corrigirmos esses problemas? É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Porque eu acho que a pergunta está mais ou menos para quê? A pessoa está querendo corrigir os problemas da sociedade. O que você acha? Tem um livro do Jordan Peterson também que é excelente, né? A obra-prima do Jordan Peterson é o Maps of Meaning, mas também tem um livro introdutório dele que ele fala, o primeiro capítulo é fazer a própria cama. Se eu não consigo resolver os problemas da minha família, eu devo procurar resolver os problemas da família de Rodrigo Andalfato? O nome do livro é o Doze Regras para a Vida. É isso. Se eu... Doze Regras para a Vida. É isso. Uma das coisas... Eu acho que, por exemplo, servidor público não devia votar, né? A gente até conversou hoje no... Glauco e com o Guilherme. No Glauco e com o Guilherme. Porque eu sou a favor de renda mínima. Eu sou a favor de renda mínima universal. Eu escrevi um artigo com o Felipe Hermesaf sobre isso. Eu acho que todo mundo devia receber um salário mínimo para renunciar a direitos políticos e sociais. Eu ia poder dizer, finalmente, você é minha puta, calha a boca, não é isso? Sim. Eu te sustento, meu irmão. Acabou, você não tem direito de eu me emitir a sua opinião, não é isso ou não? Hein? A gente ia voltar a ser uma república. E não a democracia, né? Que é uma degeneração de parasita vota, não é isso? Sim. Perfeito. Eu pagaria alegremente. Eu pagaria alegremente para quem renunciasse SUS, educação pública e tal, você tome seu dinheiro, pode trabalhar. Não tem problema nenhum, você pode ganhar um milhão de reais. Só renuncia a direitos políticos e sociais. Ok? Mas você sabe que isso já acontece? E eu vou te falar por quê. Nós estamos aqui em uma audiência de mais de 200 pessoas. Quantas pessoas têm coragem de sair e falar imposto é roubo? Não, em português é mais fácil que em inglês. Sim. Porque em inglês é taxation theft. É a taxação. Aqui é imposto. O imposto não são os tributos. O imposto é só o tributo mais imoral de todos, não é isso? Sim. Porque não tem retorno específico e você não comete, não é isso? É o mais imoral de todos os tributos, não é isso? Em português é mais fácil dizer do que em inglês, não é isso? Mas aí você fala assim, se o cara ganhar o dinheiro para ficar quieto, para você comprar o silêncio dele de não falar umas verdades, ele tem que... É belo e imoral. É belo e imoral. Mas aqui no Brasil a gente consegue fazer com que os caras paguem para o Estado e ainda se achem na obrigação de não dizer imposto é roubo. Pois é. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que o poste mijasse no cachorro. A gente volta para a primeira frase que eu falei aqui. O mais importante, o início da verdade, é chamar as coisas pelos seus devidos nomes. Exatamente. O cara que não compreende isso que você está dizendo, é porque ele não compreende a diferença entre o direito positivo e o natural, não é isso? Exatamente. A realidade das coisas e o que está escrito na lei. Mais uma vez eu pergunto. Perguntem para vocês mesmos isso quando vocês chegarem em casa. No Brasil a regra é legalidade ou ilegalidade? Ilegalidade. Vale a pena investir num lugar desse? Lembrando, pastor, pastor, nós temos pastores aqui, se não me falem a memória, o trecho da Bíblia em que o povo pede um rei, é Samuel 8, não é isso? Pede, vocês querem um rei, eu vou dar um rei para vocês, mas ele vai roubar seu primeiro cereal, seu filho, vai mandar para a guerra, você vai ter que aguentar isso calado. Essa parte da Bíblia eu chego a chorar. Não, o pior é quando o cara, quando eles se arrependem, ele se arrependem e ele diz assim, tudo bem, eu agradeço pelo arrependimento, mas agora você continua tendo que pagar as consequências do que você escolheu, não é isso? Exatamente. Você se arrepende? Beleza, fico feliz, agora vai ter que, não é isso? Não posso fazer nada, quem pediu por isso foi você, não é isso? Foram vocês. Beleza, fico feliz.